Estamos aqui, a parte de terra, nos abençoos pela rádio, e o termóvel em março, 5 graus, quando fizemos a café, 3 anos de verão, de bom verão, e vamos dar 1 de abril, nos abençoados, nos abençoados, nos abençoados. Que é o Champs-Élysées. O clássico do Triunfo lá embaixo, rampa lá atrás das árvores, e a plaza de la Concorde lá no final. É isso, vamos lá. . . . . . . In the spring, I love berries in the fall I love berries in the winter I love berries in the summer